Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar quatro presentes para vocês fazerem com suas crianças para vocês agradarem o papai nesse domingo. Hoje eu trouxe algumas ideias para vocês fazerem em casa com suas crianças e se vocês fizerem, me marquem nas redes sociais com a hashtag atividadeflaviacalina para eu dar like, para eu achar vocês, encontrar vocês. Eu amo ver os trabalhos que vocês fazem com suas famílias. Então vamos lá, o primeiro presente que a gente fez aqui foi uma caixinha surpresa com fotos. Eu simplesmente amei esse projeto. Você vai numa loja de artesanato, de MDF, essas lojinhas aí de artes e você compra uma caixinha simples de madeira e dá para sua criança enfeitar. Mas essa caixinha não é só para enfeitar, não é só um porta-treco porque homem nem sempre guarda um monte de treco igual nós mulheres, né? Nem sempre, tem homem que gosta. Mas olha que especial essa caixinha. É um porta-foto, dá uma olhada. Você abre aqui. Surpresa! Olha que lindo, que lindo que a gente fez. A gente viajou o mês passado, fez uma viagem muito especial de motorhome e foi um momento muito especial na vida do Ricardo. Ele compartilhou bastante comigo, com as crianças. E aí eu resolvi imprimir muitas fotos com ele e com as crianças juntos para ficar marcado também no papel, não só na memória. A gente usa muita foto em celular hoje em dia, mas tem algo sobre imprimir fotos que faz toda a diferença. E o legal dessa surpresa é que ele pode guardar no escritório, no quarto, em qualquer lugar. ou então também, como vocês podem ver aí, que aí o papai pode pendurar onde ele quiser. Também ou no quarto, ou no escritório, ou no ambiente dele. Foi muito legal. E para fazer essa caixinha, vocês vão ver que foi super fácil. Tem a caixinha de madeira. Aí a gente pintou com tinta acrílica. E você pode comprar um selante também, algo para dar um brilho. Ou não precisa, né? Eu usei uma cola chamada Mod Pod. Eu coloquei uma cola assim por cima para dar um brilho. Mas também não precisa, só pintar a caixinha fica lindo. Para fazer esse zigue-zague de fotos dentro, eu usei papel cartolina, papel cartão. E fui medindo conforme o tamanho da caixa. Porque essa caixa veio num tamanho específico, ela não veio com tamanho de foto. Então eu tive que cortar as fotos para caber aqui dentro. E fiz um estilo sanfona com a cartolina. Dá para ver aí eu medindo, cortando as fotos. Colei com cola normal. A cola que eu peguei é de scrapbook, mas você pode usar com qualquer cola. E fiz esse formato sanfona e zigue-zague. E colei uma cartolina na outra, porque eu não tinha uma cartolina tão grande para fazer esse tamanho. Eu fiz sete fotos por tira e achei que o resultado ficou lindo. Esse o Henrique também participou. E aqui está a caixinha dele. Ele pintou do jeitinho dele. Ele fez as misturas de cores e tal. E eu achei uma foto tão linda. Que foi num show de aviões e carros que a gente foi junto. E eu achei que ficou linda essa foto. Um sorrisão dos dois. E o Henrique fez a festa. Só para lembrar, o Henrique tem dois anos. Então essas atividades de pintura são muito boas. E dentro da caixinha dele tem um monte de foto dentro. Você pode pôr um álbum dentro, se não quiser fazer esse zigue-zague. Ou então colocar um ganchinho aqui para o pai folhear. Mas eu acho muito importante ter as fotos em mãos. Eu acho que faz toda a diferença você imprimir foto. Principalmente de momentos especiais que vocês passaram juntos a gente aqui no caiaque. Foi demais. Olá Henrique, você quer fazer vida melhor e pintar uma caixa que eu puder? E você quer fazer pintar uma caixa? Tá bom, vamos encher. É assim ó, dois minutos, o vídeo vai ficar feito. Esse a gente está usando tinta acrílica. Tem várias tintas aqui ó. Uma marca aleatória, mas é tinta acrílica. Olha, uau. Mas o papai precisa secar. Vai precisar secar, né? Então faz assim. Então você terminou? Uhum. Tudo certo? Uhum. O Henrique já foi lavar a mão. Ele nunca faz mais coisas. É, é que a concentração de uma criança de dois anos é menor, né? Quando você fazia atividade com a mamãe com dois anos, você também ficava menos tempo. Mamãe, eu estava tipo, mamãe. Você não gostava de sujar a mão, lembra? Mamãe. Enquanto a Vivi vai pintando, eu vou montar o que vai dentro da caixinha. Você vai querer desenhar outra coisa aqui, filho? Não. Ainda não. Ok. Daqui a pouco o Henrique volta. Mas ele está ali ó, dá para vocês verem. Vivi está quase terminando aqui. Só precisa pintar. E eu estou cortando as fotos do tamanho que vai caber dentro da caixa. Porque a gente vai fazer uma coisa bem legal. Então eu estou cortando as fotos aqui. E eu estou cortando as fotos do tamanho que vai caber dentro da caixa. E eu estou cortando as fotos. A gente vai colocar o coração para o meu pai. Secou a caixinha? Agora. Mostra a foto que você escolheu. Ai, quanto amor, hein? Oh, isso é lindo. Oh, que lindo. Será que ele vai gostar muito? Olha! Olha! Já pode? Papai, olha! É meu presente! Espera aí, espera aí. Henrique, não terminamos ainda, né? Papai, eu vou comprar uma coisa. Mas você já vai dar o presente para ele? Mas a gente não terminou. Papai, eu vou pegar aqui, ó. Papai, eu vou pegar um de joelho. Por isso. Ai, você e o avião? Ai, eu e você e o avião? Você que pincou, Henrique? Sim. Ai, obrigado! O segundo presente é um presente bem mais fácil, bem mais simples e bem menos elaborado. Bem, bem, bem. Bbb. Se você é professora também, seria uma ótima arte para fazer com seus alunos para mandar para casa, que é um cartão de dia dos pais. Eu achei esse cartão demais. É um cartão sanfona também. E aí, quem não gosta de receber a mãozinha dos filhos, né? Eu adoro fazer essas artes porque você põe a data e depois, quando passam os anos e você vê o tamanho da mãozinha, você fala, gente, olha o tamanho que eles eram. Então, eu acho que é uma coisa muito legal de guardar. E esse é um cartão que você fala, papai, eu te amo. Você abre uma sanfona com uma mensagem dentro. Aqui tá, papai, te amo desse tamanhão. Você pode falar um montão, um tantão, o que você quiser falar. E aqui eu escolhi fazer umas perguntas para as crianças sobre as coisas que eles gostavam de fazer com o Ricardo, as coisas que eles gostavam sobre o Ricardo e eu escrevi aqui também. Nesse caso, eu não tinha papel cartão forte e ele era muito molinho. Eu resolvi plastificar porque eu tenho uma máquina de plastificar em casa. Mas se você tiver um papel cartolina bem forte, também não precisa. E aí eu colei com fita crepe mesmo e ficou incrível. Essa é a mão da Vivi e esse daqui é a mão do Henrique. Olha que gracinha. E eles escolheram a cor e atrás eu coloquei o nome deles e, claro, a data para a gente lembrar o tamanho da mãozinha. E o Henrique também falou sobre o papai. Foi muito legal. Vamos lá, põe a mão aqui, abre bem. Para pegar bem o formato da sua mão, tá bom? Como você sabe escrever, você vai escrever que o papai eu te amo e aí dentro a gente vai pôr um cantão assim, tá bom? Hello, Daddy! Aqui eu ia ficar vendo o meu celular. Eu vou ir aqui. Eu quero saber uma coisa. O que você ama no papai? De dar um abraço. De dar um abraço? Tá, ele fala. Eu amo dar um abraço. Ok. Henrique, o que você gosta de brincar com o papai? Eu não sei. O que você gosta que ele brinca com você? De desenhar o McQueen. De desenhar o McQueen? Ele já desenhou com você? Uhum. É? Tá bom. Desenhar McQueen. O que você gosta que o papai cozinha para você? Eu não sei. Tá no sushi. Você gosta quando ele leva a gente no sushi? É? E o que você quer falar para o papai? De amor? Para o papai dar um brazinho. Você gosta quando ele te dá um brazinho? É. E o que você quer falar para o papai? Fala ali na câmera. Papai. Papai. Eu quero te fazer alguma coisa. Tá bom. Eu quero te tomar água. Tá bom. Fala te amo, papai. Te amo, papai. O que você gosta muito que o papai faz com você? Eu gosto de brincar de escola com o papai. É a vez da Vivi. Tudo bem? Qual que é a sua lembrança favorita? Uma memória legal que aconteceu você e o papai? Eu e o papai ficam citando o trailer. Ah, é? Ótimo. Tem alguma coisa que você ama que o papai faz para você? Leitinho. É? Ele faz leitinho. Vamos lá, vem cá, vem cá. Então, vamos lá. Eu não quero ir para o papai. Por quê? Eu quero ir para o skate da Vivi. Entendi. Sim, meu filho. Tchau. O terceiro presente também é super simples, super fácil, mas tem um ar sofisticado. Então, eu acho que vale a pena. É você comprar um pequeno canvas com um cavalete para enfeitar o escritório do papai, ou a casa, ou a sala, ou o cantinho especial dele, onde ele senta perto do computador. Já pensou que legal? O Henrique não quis fazer essa atividade. Eu convidei ele. Não? 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 Então, só a Vivi que fez. Mas eu achei também uma loja de artes, um cavalete, um canvas. E olha que linda. A Vivi pintou com tinta acrílica. E eu falei para ela desenhar ela e o papai dela. Como que ela enxerga, né? Como que ela vê. Eu acho muito legal quando a criança se expressa pela arte. E a idade da Vivi já consegue fazer corpo, né? Mão, cabeça e tal. Então, ela fez aqui a Vivi. E o Ricardo escreveu Love VR, né? De Vitória e Ricardo. Ficou linda? E por último, e não menos importante, esse é um pouquinho mais elaborado, mas é muito fácil de fazer e vale a pena. É enfeitar uma tigelinha e uma caneca para o papai. Acho que todos nós gostamos de beber alguma coisa, tem uma bebida favorita. Então, caneca é para todos os gostos, né? Então, você compra uma caneca branca, né? Um basicão e uma tigelinha também. E você pinta a gosto. Esse também o Henrique não quis fazer. Eu fiquei surpresa. Eu falei, ele vai querer pintar um copo, né? Porque é uma atividade diferente. Ele, não, não, não quis. Mas a Vivi amou a ideia e já começou a trabalhar. Eu achei interessante o design que ela escolheu, porque ela tem uma tendência, né? Para certas cores, arco-íris, não sei o que. Mas olha que legal que ela fez. Que lindo que ficou. Ela pintou todo de amarelo, na verdade dourado. Fez essas pintinhas azuis. Olha que coisa linda. Então, é só uma tigela de cerâmica, tinta acrílica. E como o Ricardo já recebeu o presente dele, eu pedi para ele passar um selante de acrílico. Como eu estou grávida, é um produto muito forte, inclusive lá falou perigo, um monte de anúncio lá. Então eu falei, ah, eu não vou mexer com esse spray aí, não. Mas o Ricardo... Então se você estiver grávida, dá para o pai e depois ele passa o selante para você. Porque é importante para não sair a tinta. Porque se lavar com a tinta acrílica, vai sair na pia e aí vai perder toda a arte. Mas ele passou o selante e ficou ótimo. Dá para ver que tem um pequeno brilho aqui. É do selante de acrílico. E olha que linda que ficou a caneca. A Vi escolheu essas cores porque ela queria as cores da bandeira dos Estados Unidos. Não é legal? E nessa outra a gente usou uma técnica com fita crepe, que ficou muito legal. Principalmente para crianças pequenas que ainda não sabem fazer um design, alguma coisa, né? Se bem que não importa, né? Eu sempre falo para vocês que o que importa é o processo, não o resultado final. E tudo, eu acho que é bonito, né? Não é uma coisa assim, você tem que fazer desse jeito, você tem que fazer de outro jeito. E aqui eu usei uma técnica com fita crepe. Vocês vão ver aí, eu colei fita crepe por toda a caneca. E aí a Vivi pintou nos buraquinhos que ficou. E ficou tão lindo o resultado, mas tão lindo. Olha que diferente. As cores super lindas. E nessa tigela eu escrevi papai. A gente simplesmente fez bolinhas. E eu achei que ficou super diferente, super legal. Aí ele sabe que essa tigela é do papai e de mais ninguém. Ninguém pode usar. Música 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 Nós nos divertimos muito fazendo e as crianças não se aguentaram e quiseram dar na hora. Tipo, a Vitória não via a hora de terminar. Ela falou, posso levar para o papai? Posso levar para o papai? Aí a gente acabou entregando um pouco disso da hora. Vocês vão ver aí. Crianças não estão se aguentando. Eu quero dar para o papai. Eu falei, a gente tem que esperar. Ela trabalhou tão duro no negócio. É, o dia inteiro. Música 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 Lembra que o papai colocou na parede? Daí a gente escolheu fazer foto porque você queria pôr. Você vai dar todos? Sim, é quase Father's Day. É quase Father's Day. Música Música Mostra onde ele pode pôr filhão Cavalete. Que lindo. Fala que é para você. É um canvas para você enfeitar seu escritório. Nossa, perfeito. Mais um. Ô Vim, no dia dos pais a gente não vai poder dar nada para ele. Melhor ainda, eu quero mais coisas. Ah, que folgado. Ah, muito gosto de fixar o trailer. Você, Vi. Esses dias eu estava pensando nisso. Ah, você também? Vamos ver o que está escrito aqui. Eu quero ver. Papai, eu te amo, Henrique. Um tantão assim. Dá um abraço. Desenhar, McQueen. Obrigado. E sabe o que o papai falou hoje? Que a xícara que ele gosta do Metallica quebrou. Então você repôs a xícara dele. É, obrigado, meu amor. Espero que vocês tenham gostado dessas ideias. Me conta aqui qual é a sua atividade favorita. Qual o seu presente favorito. Se você vai tentar fazer algum aí em casa. deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo com as pessoas que ainda estão sem ideias para os presentes dias dos pais. Obrigada por tudo, pessoal. Um beijo enorme. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.